Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabio Santos e nesta visual eu iria abordar o tema como transferir um token ERC721 em um jogo Unity baseado em Binance Smart Chain. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque recebi muitas mensagens me pedindo para que eu gravasse um vídeo ensinando como criar um projeto em Unity que fornece suporte a transferência de token baseado em padrões como o padrão ERC721 e que esse projeto também esse projeto em Unity também fosse compatível com a plataforma Binance Smart Chain. Beleza? Então neste vídeo eu vou mostrar um projeto em Unity que eu queria especialmente para para ensinar né para este vídeo. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha carteira Metamex. Observem que eu estou conectado a rede BSC, Testnet, por meio da conta 1. eu vou agora trocar a conta, vou mudar para a conta 2 e observem que a conta 2 ela possui aqui ó um token um token cujo símbolo é FBI que corresponde ao símbolo de um token que eu criei por meio deste contrato inteligente que é baseado no padrão ERC721. Beleza? Então esse projeto em Unity que eu criei especialmente para esta visual ele vai ser usado para viabilizar a transferência de um token FBI ou FAB, o token, da conta do proprietário do contrato inteligente que é a conta 1 para a conta 2 que no momento possui o saldo de um FBI. Beleza? ok então aqui é possível observar o código fonte de um contrato inteligente chamado FAB, o token que é na verdade uma subclasse da classe ERC721 que é uma classe implementada na biblioteca OpenZenPili que implementa a interface do padrão ERC721. Beleza? Então o que vocês estão vendo aqui é uma implementação típica de um contrato inteligente baseado em um padrão de token que fornece suporte a cunhagem ou a mintagem de um token baseado no padrão de token que fornece suporte a cunhagem ou a mintagem ERC721 é um token chamado FAB, o token cuja abreviação é FBI certo? E esse token ele está associado a uma imagem que está armazenada no IPFS ok? Para implementar este contrato deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta bem legal que eu usei que é um wizard o contract wizard da OpenZenPili eu vou colocar na descrição deste vídeo esta URL correspondente ao contract wizard que ele fornece o suporte a criação de um contrato inteligente de uma forma muito user-friendly, muito amigável, muito simples é criação de contratos inteligentes baseados em padrões ERC20, ERC621, ERC1155 então é muito fácil pessoal para criar eu vou fazer o seguinte vou desmarcar aqui observe que eu desmarquei ele já atualizou o código então nesse primeiro campo aqui é onde a gente vai definir qual é o nome do token que a gente vai criar baseado no padrão ERC621 eu estou chamando aqui de Fábio Token né então Fábio Token beleza na sequência na sequência eu cadastrei qual é o símbolo e também cadastrei a URI base que é aquela URI que está apontando para o arquivo PNG correspondente a uma imagem relacionada ao token que está armazenada no IPFS e aí eu quero que esse contrato ele forneça suporte a cunhaja então vou clicar aqui ó e olha só que legal foi adicionado no código do contrato a função safe mint que ela pode ser usada para mintar um token NFT essa função ela recebe dois parâmetros de entrada o primeiro parâmetro corresponde ao address da conta que será né a proprietário proprietário do Token NFT que vai ser apunhado e aqui o segundo parâmetro Token ID corresponde a um ID que poderá identificar o Token NFT só que existe aqui uma opção muito legal que essa daqui ó alto incremento ID ó que ela ao clicar vocês devem ter recebido que o contrato ele foi atualizado onde foi adicionado onde foi adicionado um suporte para gerar de uma forma alto incremento o Token ID de cada Token NFT que será mintado beleza então observem que a função safe mint ela foi atualizada e aí aquele aqui segundo parâmetro o Token ID ele foi retirado porque o Token ID observem aqui ó ele vai ser gerado automaticamente e vai ser obtido especialmente por meio do método corrente que pertence a um objeto do tipo counter Observem aqui ó ok que vai ser usado para contar né os tokens que vão ser gerados ok então uma vez que o contrato inteligente é implementado através dessa ferramenta é legal usar essa ferramenta se você ainda não tem experiência com a implementação de contrato inteligente baseado em um determinado padrão né então você usa a ferramenta o contrato inteligente gera o código para você e se você clicar aqui ó Open Remix o Remix ele vai ser aberto né exibindo o código do contrato inteligente e aí na sequência é necessário compilar o código então para compilar é necessário escolher aqui qual é o compilador que vai ser usado eu tô usando aqui o compilador versão 0.8.2 é e aí basta clicar aqui no botão para compilar e aí o contrato vai ser compilado e uma o resultado dessa compilação será a geração do bytecode e a geração da abi beleza depois que o contrato é compilado que o próximo passo próximo passo é fazer o deploy do contrato para uma determinada rede de uma plataforma blockchain e no meu caso eu fiz o deploy do contrato para rede é BSC testnet usando a conta uma a conta do do proprietário do proprietário né então para fazer esse deploy basta vir aqui em vai selecionar a opção Inject Web que vai dessa forma conectar o Remix IDE a conta a conta 1 e a plataforma BSC testnet certo e aí para fazer o botão deploy né aqui na opção contract a gente vai selecionar o arquivo que implementa o contrato inteligente que esse arquivo aqui ó cujo nome do contrato é fabio token né e aí basta clicar aqui no botão um botão deploy que o deploy vai ser realizado e uma vez concluído vai ser gerado um hash tá vendo aqui ó o hash que corresponde ao contrato que corresponde a localização do contrato na rede BSC testnet e uma vez que você faz o deploy você pode testar o contrato né eu fiz um teste onde eu mintei um token um token token NFT né um token do tipo fabio token então para mim tá observem que eu usei a função safe mint que essa função aqui onde eu especifiquei o hash do proprietário o address do proprietário para realizar a sua mintagem então quando eu cliquei no botão transect a mintagem ela foi executada e aí né um novo token foi mintado beleza e aí eu fiz um fiz um outro test onde eu especifiquei aqui é o token de que eu desejo saber quem é quem é quem é o proprietário né através dessa operação aqui warning off né e aí eu clicar em cal é foi recuperado o address do proprietário deste token que foi mintado e o outro teste também que é possível fazer ó vou fazer agora para mostrar para vocês eu vou colocar aqui ó o ID do token que eu quero saber né qual é a URI e obter uma URI correspondente ao token vou clicar aqui em cal e a URI é exatamente essa aqui já está sendo exibida né já está sendo exibida já estava sendo exibido porque eu tinha feito um teste antes beleza então pessoal esse aqui o nosso o nosso contrato ok foi compilado e foi feito deploy dele e ele foi testado agora vamos dar uma olhada no projeto em unit né finalmente vou abrir aqui o meu unit e aí pessoal é o meu projeto em unit e ele já possui instalado o SDK elb3unit a instalação do elb3unit em um projeto em um projeto em um projeto em unit eu ensinei em vídeo aulas passadas como fazer essa instalação é bem fácil então a primeira coisa que deve ser feita né é criar um projeto em unit um projeto por exemplo é do tipo 2d e instalar nesse projeto o SDK elb3unit e aí uma vez instalado qual o próximo passo o próximo passo é é adicionar ao projeto uma cena que vai permitir que o usuário ele possa estabelecer um login com o metamax ou outras palavras é conectar o jogo né o projeto em unit com a rede é bsc testnet para nossa sorte o SDK elb3unit ele fornece ele fornece aqui ó na pasta cenas tá aqui ó ele fornece a cena elb login que implementa para a gente a cena que viabiliza essa esse login com o metamax então o que vocês vão fazer simplesmente selecionar e arrastar para cá né para hierarquia a cena né elb3unit beleza certo e aí o próximo passo é configurar o template que vai ser usado o template elb3gl que vai ser usado para estabelecer uma conexão com a rede vsc testnet então para fazer isso a gente vai vir aqui ó elb3gl templates como o meu meu unit a versão dele é o unit 2020 eu vou usar aqui o template elb3gl 2020 e especialmente eu vou acessar aqui o arquivo network que esse cara aqui que eu havia acessado antes onde eu vou especificar o id da rede que vai ser acessada e o nome da rede então qual é o id da rede ó 97 97 é exatamente a binance smart chain testnet beleza então é necessário né especificar o id e o nome da rede e clica aqui para salvar né beleza conta aqui para o projeto então o nosso projeto ele já está pronto para estabelecer uma conexão com o momento a max especialmente com a rede de bsc testnet qual é o próximo passo o próximo passo é adicionar o suporte a transferência de token o token rc721 então para isso vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir aqui ó em prefab da elb3 unit na sequência vocês vão acessar aqui a pasta elb3gl e observem que tem vários prefab aqui dentre eles tem um prefab que se chama transfer721 ou seja é um prefab que foi você ter criado para oferecer suporte a transferência de token baseado no padrão rc721 muito legal então o que vocês vão fazer simplesmente clicar nesse cara e arrastá-lo para uma determinada cena do seu projeto no caso aqui o arrastei para a cena sem por cena que é aquela cena padrão que é criada né pelo unit beleza tranquilo né e aí uma vez que o prefab ele foi adicionado qual o próximo passo tô vendo aqui ó transfer721 script eu vou abrir aqui o script eu vou justamente acessar o script que implementa o suporte a transferência de token beleza então selecionei né eu vou tô vendo aqui ó elb3gl transfer721 script eu vou abrir aqui o script o meu editor e aí é eu vou explicar para vocês aqui brevemente esse código e as principais partes vamos dizer assim né então observem que e algumas variáveis foram declaradas aqui a primeira variável contract e é que vai ser usada para guardar o endereço do contrato inteligente bom então esse resto que vocês estão vendo aqui corresponde ao address né corresponde ao endereço do contrato inteligente quando foi feito o deploy dele que exatamente esse endereço aqui ó deixa eu abrir aqui no eu vou abrir aqui no remex de é esse endereço aqui ó 0x473 então copio esse cara tá aqui ó 0x473 e cola aqui e a outra variável que o account ela se refere a conta que receberá o token então torna-se necessário guardar aqui nessa variável o hash correspondente a conta beleza que no teste que eu fiz eu usei o a conta 2 então o que vocês estão vendo aqui é o hash da conta 2 que é exatamente e essa conta aqui ó a conta 2 ó 0x2c2 0x2c2 e assim sucessivamente beleza a próxima variável token ID é a variável que vai guardar o token ID ou ou seja o token ID que identifica um token que foi mintado pelo contrato inteligente então o token ID é um que corresponde a um token que eu cunhei mintei beleza a próxima variável a bi é aquela variável especial né que ela é que nela é armazenado aquele json é um token que descreve o contrato inteligente para lá para lib né é o b3 para que ela possa conhecer né quais são as funções do contrato inteligente e dessa forma é saber usar essas funções então eu guardei aqui na variável aqui na variável a bi é o json correspondente ao abi que é obtido de onde é obtido lá do remix der quando a gente compila o o contrato o abi é gerado então é necessário copiar só para copiar basta clicar aqui em copiar e aí deixa deixa eu falar uma coisa importante para vocês ó eu já tinha colado aqui eu vou apagar e vou colar de novo vou colar de novo aqui ó tá aqui então um json observem que esse json que é o abi ele está formatado desta forma aqui né no sentido vertical e aí tem um detalhe é esse json ele tem que ser adaptado para uma única linha conforme vocês estão vendo aqui em cima ó e deve ser colocado barra investida antes das aspas duplas então isso aqui é uma coisa que dá um pouco de trabalho né adaptar esse json para que ele fique desta forma aqui eu já havia feito isso né então eu copiei esse essa bi formatada desta forma e colei aqui né a variável a bi recebeu o json beleza bom esse script c-sharp ele tem um método importante que é o método safe transfer from que é o método que vai ser é um método que vai ser invocado esse chamado quando o usuário estiver interagindo com a aplicação na aplicação haverá um botão chamado transfer que quando o usuário clicar nesse botão o método safe transfer from ele vai ser invocado e a finalidade desse método esse método é um método do draw up na invólucro que ele envolve exatamente lá é a chamada né do método send contract da classe elby 3gl que é um método que vai invocar o método do contrato inteligente responsável por realizar a transferência de toque que é o método o método safe transfer from beleza então o método send contract ele vai receber ó o nome do método que vai ser invocado ele vai receber também como argumento de entrada a bi aqui o resto né o endereço do contrato é argumentos parâmetro vale e gays é que por padrão é o gays recomendo deixar o valor da variável gays aqui em vazio para que é o limite de gays seja obtido dinamicamente aqui o valor da variável vale eu recomendo deixar zero a variável porque não vai ser realizado nenhuma transferência de valor beleza e aí a variável args ela vai receber justamente é o resto né correspondente a conta que vai ser usada para realizar a transferência do token é da conta correspondente correspondente ao dono do contrato inteligente correspondente ao proprietário né do toque beleza para uma conta de destino que foi especificado aqui em cima então esse é o nosso é o nosso script c-sharp que fornece o suporte a transferência de toque é por meio da utilização do sdk elb3 unit essa linha é uma linha crítica ela pode lançar uma exceção por isso foi colocado aqui um trycat para implementar um tratamento de exceção né a captura da exceção a que poderá ser lançada e a exibição no console qual foi a exceção que foi lançada ok beleza bora voltar agora para o unit o que é um detalhe importante a vocês estão vendo aqui que eu posso também por meio do espectro especificar o resto do contrato o resto da conta de destino e o token de que corresponde ao toque que vai ser transferido porque essas três propriedades aqui na verdade são três são as três variáveis que foram definidas lá no tá aqui ó lá no script c-sharp beleza tá um outro detalhe importante é necessário configurar o build então para isso eu vim aqui ó o build settings e essa configuração consiste em especificar qual é a plataforma do projeto eu já tinha feito isso é webgl consiste em especificar a sequência de cenas da aplicação né a sequência de exibição das cenas então eu coloquei que eu quero que seja exibido primeiro a cena correspondente ao login e depois a cena que vai mostrar o botão que quando o usuário clicar nesse botão a transferência vai ser realizada beleza beleza e uma outra configuração importante que ela pode ser feita através do play settings que é selecionar qual o template elb3gl que vai ser usado beleza que na minha né no meu projeto na minha aplicação vai ser o elb3gl 2020 porque a versão do meu unit é 2020 certo então vou clicar aqui no botão e aí é possível visualizar que o template que está selecionado é justamente o elb3gl 2020 beleza beleza então eu posso fechar a tela né e finalmente compilar e executar o meu projeto em unity vamos lá então vou clicar aqui em build em run vou selecionar aqui a pasta onde eu quero que seja armazenado o resultado da compilação e agora né é esperar a compilação ser concluída quando ela for concluída a aplicação ela vai ser carregada no navegador e aí eu vou por meio da aplicação estabelecer uma conexão com a rede bsc testnet por meio do metamex né e uma vez que a conexão foi estabelecida na segunda cena vai ter lá o botão transfer que quando eu clicar nesse botão a transferência vai ser realizada da conta 1 que é a conta proprietária do smart contract que que cunhou né que permitiu a cunhagem a montagem de um token que será transferido para a conta 2 ok espera aí espera um pouquinho eu estou evitando parar a gravação para evitar corte eu gostaria que vocês visualizem todo o processo sendo executado né e aí pessoal eu recomendo fortemente quem estiver assistindo esse vídeo é assistindo pela primeira vez uma visual a minha sobre unit e bsc eu recomendo assistir as aulas passadas onde eu ensino repito né a instalar o sdk rb3 de unit em um projeto em unit espero mais um pouco concluir aí essa compilação e um detalhe também é observem que eu eu especifiquei né que eu quero que a primeira cena que seja exibida é a cena elb login e depois a cena sample cena é o login para o usuário fazer o login e sample cena para que o usuário possa realizar a transferência melhor esse da hill e aí um e aí e aí há um outro detalhe também que é importante falar é necessário que a conta que vai ser usada para fazer a transferência a conta que foi usada para fazer o deploy do contrato tem a BNBs eu também já ensinei em vídeo-aulas passadas como nós podemos obter gamebase fakes para fins de teste usando os falsos creio que falta pouco e é isso né pessoal eu espero que esse vídeo possa de alguma forma colaborar com vocês nos projetos que vocês estão desenvolvendo que sejam baseados em Unity, sejam baseados em BSC finalmente terminou legal agora eu vou fazer o login vou clicar aqui no botão login metamax vou conectar pronto a nossa aplicação está conectada a rede BSC Testnet beleza então agora eu vou realizar uma transferência de um token FBI né ou Fabio Token eu vou fazer o seguinte antes eu vou clicar aqui em CTRL SHIFT I que eu quero visualizar o console e vou clicar agora em transfer vamos ver o que vai acontecer finalmente o metamax foi carregado vou clicar em confirmar a atividade está pendente vamos aguardar aguardar a validação da transferência opa transferência foi realizada transferência confirmada aliás transação confirmada legal agora vamos acessar aqui a conta 2 para verificar se realmente se a conta 2 recebeu o token conta 2 conectar vamos vir aqui em ativos e olha só pessoal 2 FBI muito legal vocês devem lembrar que no início do vídeo eu mostrei que essa conta ela tinha 1 FBI e agora a conta 2 tem 2 FBI muito legal muito legal beleza pessoal então funcionou deu certo deixa eu fechar aqui essa janela pessoal então é isso que eu tinha para mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha conseguido aí tirar dúvida tenha conseguido ajudar os colegas que estavam querendo aprender como implementar essa transferência por meio de um script C Sharp usando a Elb3unit beleza e aí eu peço a vocês por gentileza que se vocês gostaram do vídeo se foi útil se ajudou que dê um like no vídeo para ajudar a gente ajudar o nosso canal ter mais visibilidade e também peço a vocês por gentileza que compartilhem este vídeo tá bom então é isso pessoal um forte abraço a vocês um forte abraço a vocês Obrigado.